Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Estudantes que fecharem contratos com financiamento estudantil FIES a partir de 2018 terão que pagar o dinheiro do empréstimo com desconto automático na folha de pagamento após concluírem o curso e conseguirem emprego formal. Essa é uma das mudanças que foram lançadas nesta semana e que só passam a valer para contratos firmados a partir do ano que vem. Veja mais em g1.globo.com. O custo da cesta básica em junho deste ano diminuiu em 23 capitais brasileiras e aumentou em 4, segundo aponta a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Segundo dados divulgados, foram registrados quedas nos preços da cesta básica no Rio de Janeiro, Brasília, Vitória e em Belo Horizonte. A cesta básica mais cara foi registrada em Porto Alegre, com valor de R$ 443,66. A notícia completa você confere em economia.ig.com. Os alimentos da reforma agrária estarão disponíveis para aquisição na 24ª Feira Internacional de Cooperativismo e a 13ª Feira Latino-Americana de Economia Solidária, que serão realizadas de 7 a 9 de julho no Centro de Referência de Economia Solidária, na cidade de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Veja mais em mst.org.br. Essas e outras notícias você confere em nosso site, www.lagoatv.com.